oi gente então o grande é chegou esta noite a alemanha vai jogar no final contra a argentina e aqui claro toda a gente são muito ansiosos porque a alemanha é muito perto de ser campeão e claro que agora a alemanha quer vencer e eu também estou na febre da copa uso minha camiseta da alemanha com deutschland e tenho aqui as curas da alemanha e aqui o jogo hoje vai começar às 9 da noite e vou assistir o jogo com amigos e se a alemanha vai ganhar claro a gente vão festejar muito aqui e toda a gente vai ficar na rua festejar com as bandeiras e eu também já tenho preparado minha bandeira a última vez que a alemanha foi campeão foi em 1990 então há 24 anos então vamos ver se esse ano a alemanha vai ser campeão no brasil e já ouvi que deste ontem o cristo no rio de janeiro é iluminado nas curas da alemanha e da argentina e não sei que curas vão ter essa noite mas é muito muito legal e se vou mostrar uma imagem agora e como sempre agora vou palpitar e vamos ver se hoje vou ser correto então para o jogo hoje alemanha argentina no maracanhã rio de janeiro digo hoje vou ser optimista então digo 3-0 para a alemanha e que vamos ser campeão enfim quero dizer que essa copa foi muito legal a gente aqui gosto muito da copa no brasil e a imagem do brasil aqui na alemanha sempre foi muito bom a organização foi bom mesmo se antes a gente disse que o brasil foi mal preparado mas a copa foi muito legal o brasil deu uma imagem muito bom no mundo muitos alemães foram no brasil para assistir aos jogos e alemanha também tive piedade com os brasileiros porque foram muito tristes quando porque foram muito tristes mas vamos ver como se vai passar essa noite eu sou muito ansioso aqui tenho a revista de hoje e sim do fim de semana e aqui já pode ver o treinador joachim luz que é muito ansioso também e disse antes do não sei a palavra vou colocar aqui há muito sobre o jogo aqui é o time alemão eu acho que será um jogo um gol de müller de close e um talvez lam olgi os três gols e sim a o neymar felizmente ontem ele já foi ao lado do jogo então acho que ele vai recuperar rapidamente e o que mais temos aqui aqui é o treinador dietro e aí está aqui de novo FUSBALL-WM que quer dizer COPA de FUJIBOL o quadro Estrela, pronto para o quadro Estrela e o jogador, aqui a estrategia de Messi que querem se vencer, claro, e há uma análise e aqui há um artigo sobre o Rio de Janeiro e o maracanhar, então o último jogo está um pouco triste que a copa é terminada agora mas fico feliz que foi um tempo maravilhoso e que toda a gente festeja juntos e que vença o melhor esta noite. E eu digo, eu digo, Auf geht's, Jungs, pode tempo cai!